É outra coisa É mais um jeito que nem uma puta faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Tô doido pra ver o seu piscinho no peito Tô doido pra ver o seu piscinho no peito Tô doido pra ver o seu piscinho no peito Me dizem que não foi o seu piscinho no peito É esse emoção! Seu doidão! No beco da favela vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tua série...